Duas horas em frente ao espelho Mil maneiras pra ajeitar seu cabelo E aquele rímel que ela vai passar Só pra enfeitar o seu olhar Escolhe a roupa e o sapato E o tamanho do salto que ela vai usar Não é metade pra se completar Ela é inteira e quer alguém que a faça Transbordar Mas antes só do que mal apaixonada E tá sozinha é opção e não carma Por onde passa quero ver que não repara Esse jeitinho que faz dela assim tão rara Mas antes só do que mal apaixonada E tá sozinha é opção e não carma Por onde passa quero ver que não repara Esse jeitinho que faz dela assim tão rara Mas antes só do que mal apaixonada E tá sozinha é opção e não carma Por onde passa quero ver que não repara Esse jeitinho que faz dela assim tão rara Mas antes só do que mal apaixonada E tá sozinha é opção e não carma Por onde passa por onde passa quero ver que não repara Por onde passa quero ver que não repara Esse jeitinho que faz dela assim tão rara Oh meu filho Oh meu filho